E aí pessoal do canal do avião, imagens belas para você aqui no aeroporto de Sorocaba. Logo pela manhã, imagens exclusivas aqui do canal do avião. Essas e muito mais, você vai encontrar aqui navegando pelo nosso canal, passeando por aqui. Beleza pessoal, abraço, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar sua inscrição, também seu like, para nos ajudar aí para o crescimento do canal. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, abraço. Tchau.